Vou apresentar o meu trabalho no ERAD, que o título é Métodos Numéricos Aplicados à Cubagem de Madeira. Eu sou o Gustavo, sou orientado pelo professor Maurício e co-orientado pelo professor Volner. Esse é o roteiro da minha apresentação. Eu vou apresentar o contexto e o objetivo do meu trabalho e depois vou apresentar o ambiente de experimentação, os experimentos que foram realizados e os resultados que foram obtidos. O contexto do meu trabalho é a silvicultura, que é a exploração do cultivo da madeira, a exploração comercial da madeira. Para isso, o que é analisado nessa área? É analisado a cubagem da madeira. A cubagem da madeira é o cálculo para descobrir qual é o volume de cada uma das toras. Os métodos utilizados atualmente são os métodos analíticos, que funcionam, sim, é o estado da arte atual, porém eles são imprecisos, porque eles partem do princípio que a tora possui uma forma perfeita e contínua, ou seja, se aplica, por exemplo, que a tora é um cilindro, e ela tem que ser um cilindro desde a base até o topo, o que não representa a tora, porque ela é um ser vivo, é natural, não tem como ser perfeito. E aí que surgem os métodos numéricos, que é a proposta do meu trabalho, que é utilizar uma integral dupla para calcular o volume de cada uma das toras. O objetivo do meu trabalho é, com o uso dessa integral dupla que eu apresentei, aumentar o nível de precisão do processo de cubagem de madeira. Esse foi o meu ambiente de teste, que é uma máquina SMP, com processador AMD A4-5000, que possui quatro núcleos físicos, tem 4GB de RAM DDR3, o sistema operacional foi Arc Linux, e o compilador foi o GCC 9.2.0. Aqui são cada um dos métodos que foram utilizados. O método de Smalian, o de Bruce, de Rieber, de Sorenson, Newton, Subnelloid e 2-end Koenig. E para o método numérico, eu utilizei o método de Holmberg para fazer o cálculo da integral dupla. Aqui dá para a gente analisar o que foi feito no método de Holmberg. Para realizar a paralelização, eu utilizei a técnica de paralelização de tarefas. Então, essa parte aqui se tornou uma tarefa, ou seja, uma thread vai ser responsável por ela. Esse outro trecho de código é outra tarefa, outra thread responsável. Aqui é outro trecho de código também. Depois, aqui embaixo, eu farei um join dessas threads. E o resultado disso passa para essa outra parte aqui, que até o momento tem que ser executada sequencialmente, porque tem dependência de tarefas. O resultado disso daqui está no outro código aqui, no Holmberg Threads. E aqui estão os resultados obtidos. Eu executei cada um desses métodos que eu apresentei anteriormente, 10 vezes, com uma atora simulada de volume de 0.28369 m³. E aqui está o tempo de execução dessas 10 iterações. Aqui tem a média, terceiro quartil e máxima. E aqui o volume obtido por esses métodos. Dá para analisar bem que o Holmberg foi o que conseguiu ter a precisão máxima, ou seja, conseguir o resultado exato da atora, do cálculo do volume. Esses resultados, pode parecer que é pouco, resultados anteriores aqui, pode parecer que é pouco, que a variação é pequena. Porém, quando aplicado esse erro resultante aqui, em cada uma das toras, num lote, que é composto por 1.667 toras, o volume desse erro é esse gráfico aqui. Pode perceber que o volume acaba sendo muito grande do erro, o que pode gerar prejuízo para o produtor. As considerações do meu trabalho. A paralelização utilizando o Petreads validou a proposta. Realmente ocorreu um aumento na precisão dos resultados. Porém, também ocorreu um aumento no tempo de processamento. Para trabalhos futuros, eu pretendo portar o algoritmo paralelo para uma arquitetura vetorial do tipo SINTE, ainda utilizando o paralelismo de tarefas. E também eu vou buscar analisar toras reais, para ver se realmente compensa realizar esse código, essa execução. A parte de algumas dúvidas aí, envio para o e-mail. E quem tiver interesse de visualizar os códigos na íntegra, estão no meu repositório no GitHub. Muito obrigado a todos.